A CIDADE NO BRASIL Ai meu Deus, vai ser uma longa caminhada. Que quente. Se sentir cheiro de churrasco, é só olhar pra mim. A CIDADE NO BRASIL Oh garota, está meio devagar. Era o que faltava. Um macaco nas minhas costas. A CIDADE NO BRASIL Levante a imã. Não pode deixar que aquelas criaturas te devorem. Só estão à espera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL